E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o SX, estamos aqui na Unranked do PUBG Mobile, né? Aquele evento que muitas pessoas estão falando que vai ser sem bots, né? Todo mundo, um monte de gente falando, eu não sei de onde a galera tira essas ideias, mano. Falou, não, vai ser igual do PC, não vai ter bot, não sei o que, blá blá blá. Só que eu mantenho a minha opinião que ainda vai ter bot, né? Então essa daqui é a Unranked, né? Sem classificação. Então entrou, né? Aparentemente na beta tem bot, então aí você pode dizer que, ah sim, é porque é beta, né? Tem bot porque é beta. Então o que eu vou fazer aqui? Vai ser uma parada rápida, eu vou cair aqui em Jorgopo, vou esperar a partida terminar pra gente ver se vai ter alguma pontuação no final ou não, como que vai ser. Porque a gente sabe que é no final que aparece ali o tanto de ponto que você ganhou, o tanto de dano que você deu. Então vamos ver se essa parte aí do... dessa parte final do jogo foi modificada, beleza? Então bora lá. Bom galera, encontrei o primeiro bot aqui, né? Só pra confirmar que sim, são bots, né? Se aparecer algum player eu vou mostrar pra vocês também. Mas por enquanto aqui na beta, só bot. É isso aí. Bom galera, eu decidi gravar aqui esses últimos nove, né? Nove bots, não sei se eu posso encontrar um player. Estamos aqui na partida Unranked. Eu esqueci pra vocês deixar o like aí no vídeo, né? Deixa o like aí no vídeo, deixa o seu comentário também, é muito importante. Vamos lá pra esse último airdrop, compartilha o vídeo também. Eu fiz o último vídeo falando sobre a Unranked, né? Que é a partida sem classificação. E nos comentários, tinha muito comentário de gente falando que é uma nova ranqueada. Galera, tipo, eu não sei se vocês não entenderam o vídeo. Pelo menos pra essas pessoas, né? Teve até uma grande quantidade de dislike, mano. Uns 40 dislike, tá ligado? Deve ter até mais, que eu nem vi mais o vídeo. E, cara, tipo assim, eu não entendi, tá ligado? Porque, não sei se porque vocês estão com raiva do PUBG Mobile e vocês querem descontar no vídeo, tá ligado? Por eu falar a verdade. Cara, ó, tem mais um bot aqui. Eu, vocês entenderam o que eu falei no vídeo sobre a Unranked? Que eu acho que não é uma nova ranqueada. Vocês, eu não sei de onde, sei lá. A galera tirou essa informação de que é uma ranqueada. E, no vídeo, e lá no vídeo, eu explico pra vocês que não é uma nova ranqueada, galera. É, pelo que tá escrito, é uma nova, é uma nova, não é uma nova ranqueada. Não existe, sei lá, eu, eu, tô pensando, posso estar falando besteira aqui, não sei. E, sei lá, pode ser isso aí que vocês estão falando. Não sei de onde vocês tiraram também essa ideia. Deixa aí nos comentários de onde vocês tiraram essas ideias aí, em que site que vocês viram. Porque tá escrito que é partida sem classificação, sabe? Tá escrito lá, ó, são partidas sem classificação, tal, etc. Você quer um player, né? Não é não, bot. Deixa eu matar aqui. Então, tipo, tá escrito lá que não vai ter classificação, que não vai ter pontuação. E eu vi um monte de comentário falando, não, porque é igual de PC. Porque isso aí vem do PC e agora vai ser uma nova ranqueada. Que vai ser muito bom pro PUBG, que vai ser mais competitivo. Aí, eu vi até comentários falando assim que não. Que agora é partida sem patente, vai ser mais competitiva. Por que que vai ser mais competitivo? Eu acho que vai ser menos competitivo. Porque é a patente que leva o cara a ser mais competitivo, tá ligado? A galera confunde ruxar, que nem um louco nos outros, ser competitivo. Isso não é ser competitivo, tá ligado? O que define uma competição é quem é o melhor. Claro, se você eliminar um monte de player, você vai ser considerado ali o melhor da partida. Claro, se você ganhar também. Mas o PUBG não é só kill. Então, mesmo que você saia ruxando aí que nem um louco, tem muita coisa pra se fazer dentro da partida. Que envolve aí a sua pontuação, né mano? Pra você pontuar mais. Você precisa sobreviver, você precisa ter um pouco mais de abate. Você precisa dar mais dano. Então, tudo isso envolve aí várias coisas, né? Pra você pontuar bem. E não sei se a galera tá confundindo isso. Pelo menos essa galera aí que deu o dislike. Mano, tipo, não entendi o porquê que vocês estão com raiva. Vocês estão com raiva do quê? Vocês estão com raiva porque eu tô falando o óbvio. Que tá escrito aqui que o bagulho não vai ter patente. Que a parada não vai ter... Não vai ter classificação. E que eu disse que vai separar mesmo as pessoas. Porque, imagina, o cara que quer fazer as missões do RP. O cara vai fazer a missão do RP. Ele vai falar, eu vou na clássica. Que é a ranqueada. Muita gente acha que não tem ranqueada no PUBG Mobile. Ranqueada é a partida clássica, galera. Lá é onde tá as patentes. Lá é onde tá as patentes. Onde tá os elos. Lá é ranqueada. Então, essa que tá vindo aqui. Na minha percepção. Se eu estiver errado, depois eu faço um vídeo falando. Porque, pelo que eu entendi lá na mensagem, né? Dessa unranked, sem classificação. É pra isso. Pra você vir aqui e treinar. Você não perder o seu elo. Pra você ir pra clássica. Depois, já treinado. Depois de ter feito suas missões do RP. Entendeu? Porque hoje a gente faz as missões do RP. Tudo na partida clássica. Que é a ranqueada do PUBG Mobile. Né? Então, eu acho que essa unranked. Essa partida sem classificação aqui. Tá vindo pra isso. Tá? Eu acho que tá vindo pra isso aqui. Tá vindo pra você não perder os seus pontos. Não descer a sua patente. Fazer as suas missões de RP. Eu acho que é isso. Eu acho. Tá? E é o que tá escrito, mais ou menos. É o que aparenta ser o que tá escrito. Só que eu não entendi mesmo. Deixa aí nos comentários o porquê que vocês estão falando que é uma nova ranqueada. Tá ligado? Porque ranqueada pra mim envolve patente. Envolve elo. Envolve pontuação. E se o modo tá dizendo que é unranked, sem classificação. Por quê? Entendeu? Vocês conseguem entender? Eu gostaria muito de entender o porquê que a galera tá falando isso. Que é uma nova ranqueada. Que isso vai salvar o PUBG Mobile. Por quê? Se já tem uma ranqueada no PUBG, é o modo clássico. Gente falando que não vai ter bot. Bom, aqui pelo menos na beta, vocês podem ver aí, eu matei um monte de bot. Foram 12 kills só de bot. Ah, mas é claro, Ash. Tá na beta ainda. Quando lançar não vai ter bot. Tá, mas aonde tá escrito isso? Entendeu? Não tem nada disso escrito. Tá escrito só que é uma partida sem classificação. Sem pontuação. Tá dizendo que tem umas pontuações lá pra tir, não sei o quê. Mas eu não sei se vai ter algum tipo de bônus que vai ser jogado na sua patente depois de você jogar. Não sei. Realmente, tá ligado? A gente vai ter que esperar isso aqui lançar. Vamos matar esse bot pra gente chegar no final pra ver se tem algum tipo de pontuação. Vamos ver aqui, vai. Acabou aqui a partida, né? Eu só fiquei enrolando ali pra poder falar mais. Bom, estamos em prata. Olha só. Prata, suporte 55. Dano a gente deu 1.700 e pouco. Vamos ver se a gente consegue ver... Vou deixar o match acabar, né? Vamos para os resultados aqui, ó. Resultados. Vamos lá ver se vai envolver o tir, se não vai envolver. Bom, aqui a gente ganhou experiência. Eu não consigo ver aqui, ó. Aqui, ó. Medalhas. A gente ganhou Terminator, tal. Tá bem diferente aqui, né? Vocês viram que apareceu Silver ali. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas... Deixa eu ver aqui, ó. Ranky. Tal, etc. Aqui tem o Demand. Survival. Tá vendo que eu falo pra vocês que tudo envolve pra você ganhar experiência, tá ligado? Ganhar pontuação no PUBG Mobile. Olha aí, ó. Survival. Kills. First Smash. Win. Então, olha só. Tudo isso daqui, ó. Isso daqui também envolve, ó. Armor Expert, etc. Dá pra me compartilhar isso aqui? É, ó. Vocês podem ver que aqui já não mostra... Já não mostra a minha patente, né? Normalmente, mostra a patente aqui no final. Ó, essa é a tela do modo Unranked, né? Eu sei que apareceu Silver ali embaixo, mas... Não sei se isso tem alguma coisa a ver. Eu vou uma partida normal agora pra gente comparar esse final de tela, beleza? Então, eu vou cortar aqui e já volto com vocês. Bom, galera. Voltando aqui. Estou no mapa de Sunrock, né? Na partida clássica normal. Pra gente conferir como que vai ser o... O final, né? Do... Da parte ali... Do final da partida, né? Quando a gente acaba. Então, falta só um bote aqui, ó. E esse aqui. Boa. A Bianca é o nome do bote. É, pô, Bidi. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma diferença. Bom, aqui a gente já vê que a gente tá bronze, né? Lá apareceu Silver. É, um pouco diferente, né? Aqui já parece que a gente tá bronze. Lá apareceu que a gente tava Silver. Vamos ir para os resultados. É, ó. Tá vendo? Então, aqui vocês já perceberam uma coisa do lado direito que apareceu a minha patente? Vocês conseguiram reparar isso? No outro lá, beleza. No começo, ali aqui embaixo, onde tá perto da minha arma, aparece ali que você tem uma patente, certo? Só que aqui não apareceu do lado direito. Vocês conseguiram reparar isso? Qualquer coisa você volta o vídeo. Então, olha só. No modo clássico, isso aqui é ranqueada. Isso aqui é ranqueada. Você briga pelo ranqueada. Você briga pelo elo, né? E aqui a gente tem as informações também. Então, essa daqui é a diferença do... Daquele modo lá, do Unranked, pro clássico, que é ranqueada. Então, eu não sei se eu me expressei mal, se a galera não entendeu, mas eu acho que não vai ter uma nova ranqueada. Eu acho que não vai ter uma nova ranqueada, como eu disse no outro vídeo. Eu acho que, por tudo que tá escrito ali, vamos ter uma não ranqueada, tá? Vamos ter uma não ranqueada. O que é uma não ranqueada? De novo, sem classificação. Então, esse modo aqui, galera, esse modo que vai vir, ele não é ranqueada. Não vai ter uma nova ranqueada. E também, eu acho que vai ter bot. Porque aqui, aqui, já tem bot. Na Unranked, já tem bot, né? Então, eu acho que esse modo aqui, também, que nem você fala assim. Ah, mas aí, só vai ter modo squad. Beleza. Só vai ter modo squad. Aí, a gente vai ver o quê? Se vai achar partida ou não. Mas sabe por que vai achar partida nesse modo aqui, de Unranked? Porque eles vão misturar a gente com os asiáticos, mano. Ele vai misturar a gente com os caras lá da PQP, mano. E você acha que vai lotar o servidor só com o player? Eu acho que não vai lotar o servidor só com o player. Mesmo que aqui embaixo, eles proíbam a gente de colocar solo e dupla, colocando só squad. Eu acho que eles não vão lotar o servidor só de player. Mas vamos supor que eles lotem o servidor de player, tá? Eles coloquem os caras da Ásia, da Índia, da Arábia, de não sei o que lugar do mundo. Vamos supor que isso aconteça. Vai ser muito legal. Porque, sim, é um servidor full player, tá? Por enquanto, na beta, não tem. Vocês viram. É só bot. Mas vamos supor que eles coloquem full player, tá? Vamos lá. Eles colocaram full player, beleza. Isso vai ser competitivo? Eu acho que não. Porque ali você não tá brigando por nada. Ali vai ser um treinamento. Ali vai ser um treinamento. Você vai tá treinando, tá ligado? É a mesma coisa que tu entrar aqui no modo do Sheer Park, né? Você entrar aqui na parada e treinar ali sua mira. Só que, claro, vai ter players, né? Vai ser um treinamento ali mais intenso. Só que não vale nada. Não vale nada. Tipo, não tem patente. Não tem pontuação. Então, isso não é... Eu, ao meu vero, isso não é ser competitivo. Porque todos os jogos são assim. Tem casual e competitivo, tá? Então, eu acho que a ranked agora... Agora, a ranked vai ser a clássica, normal. E essa daqui vai ser praticamente a casual. Tá ligado? Essa vai ser a partida casual. Que nem no Apex também é. No Apex temos ali a partida ranqueada e a partida casual. Só que o PUBG inverteu aqui a ordem, né? Das paradas. Ele inverteu. Primeiro ele lançou só a ranqueada. Só tinha ranqueada. E agora tem a casual, que seria essa unranked, né? Que seria aí as partidas sem classificação. Então, é isso que eu tô entendendo até agora, tá? Pode ser que sim. Eles coloquem o servidor full player e sei lá. Coloquem mais patentes. Que eu acho que vai ser bem difícil. Que nem a galera tá falando aí. Que agora vai ser ranqueada e vai ser muito bom. Bom, eu acho que não vai ser nada disso. Na minha opinião. Eu acho que vai ser apenas partidas sem elo, sem patentes. Como tá dizendo ali. Só pra você fazer o seu RP. Ou até mesmo treinar ali, né? Não ficar perdendo... Por exemplo, você treinar um rush. Treinar cair na treta e etc. Então, eu acho que é competitivo de certa forma. Mas não é o competitivo que a galera tá pensando que vai ser, né? Ah, não. Vai ser muito competitivo. Tem gente que tá achando que vai ter até elo, né? Eu acho que tá muita confusão sobre esse novo modo aí, ranked. Então é por isso que eu fiz até esse vídeo aqui. Pra gente poder esclarecer essas coisas, beleza? Mas isso aí é o que eu acho. É o que eu entendi. Deixa aí nos comentários o que você entendeu dessa mensagem. O que você entendeu desse modo. Depois que eu mostrei pra vocês que não aparece patente ali, né? Nesse novo modo. E no modo casual aparece. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Fui.